Opa, foi mal manos, eu esqueci de botar o filtro pra engrossar minha voz. Esse vídeo é sobre a minha opinião dessa situação desse indivíduo, que provavelmente é um Lázaro reencarnado. A CIDADE NO BRASIL Como você sabe, o mapa fica na bolsa. Sei lá se você sabe, que seja. Então, é seguinte cara, esse lugar fica no México, e provavelmente você já passou por lá. Uma curiosidade, é que esse lugar tem outro desafio, só que é do mestre caçador. Vou dar alguns detalhes sobre a localização. Fica perto de Chuparosa, e fica no México, no estado de Perdido, em Nuevo Paraíso. Escuta, estou interrompendo este vídeo para falar sobre o Discord, é o seguinte cara, lá eu vou poder falar melhor com você, se você tiver dúvida sobre tal coisa. Ignorem essas mensagens do chat, o que importa é você entrar, e não esqueça que lá vai ter, algumas coisas sobre o Red Dead, tipo fotos, curiosidades, e algumas dicas que eu vou poder te falar. Outra coisa, é que o cara que me convidou para esse servidor, é um modder, que inclusive está modificando o GTA São Andréas. Ele vai colocar os trajes do Red Dead, e as armas do jogo, e ainda vai colocar o DJI. E ele também fez uma parte da tumba desse vídeo. Ele também está no servidor do Discord. Agora são os comentários do dia. Cara, seu canal é muito bom, é o único que faz vídeos ajudando quem joga Red Dead 1. Parabéns pelo canal, bem, continue assim. Muito obrigado. Cadê os vídeos, parça? E eu sei lá, porra. Agora é o seguinte cara, você vai ter que ler o nome desse indivíduo, porque eu não sei ler. Dois mil anos depois. Continuando. Seguindo o mesmo caminho que eu estava indo, você entra no círculo, e observa onde eu vou subir. Sobe filho de uma égua. Pronto, esse é o sexto tesouro. A localização desse tesouro é nesse canto do mapa. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Já observaram a pedra no fundo? Então, é aqui mesmo, observa. Só toma cuidado pra não se esbaraçar lá embaixo. Os detalhes sobre esse local é... Esse local fica perto de casa à madrugada, e é imperdido. É fica no México também. Este é o sétimo tesouro. Tá aí a localização. O sétimo tesouro. O sétimo tesouro. O sétimo tesouro. Vou tentar cortar o caminho. Mas que droga. Não dá pra subir aqui. Ainda vai ter cara que vai se esbaraçar lá embaixo. Agora presta atenção, porque agora tá de noite, e fica mais escuro. Esse aqui já é o oitavo tesouro, então, já estamos chegando no final do desafio. Não esquece do desafio, ele vai liberar algo que vai poupar o seu bolso. Não esquece do desafio, mas não esquece do desafio. Não esquece do desafio, mas não esquece do desafio. Fui caçar uma recompensa porque eu tava pobre. Agora fiquem atentos, pois agora é guerra contra os lobos e o urso no alto da montanha. Nossa luta será lendária. Subam com cuidado pra não cair. Esse lugar é meio difícil de subir com o cavalo. Já estou pronto, urso. Cadê ele? Ele não tá aqui. Melhor ainda. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ela? Cadê ele? Virgilวão foi trazido. Pronto, achei os 9 tesouros Eu falo 10 tesouros, porque são 10 desafios Mas não faz diferença E agora as passagens de carruagem para qualquer lugar Fica de graça Quando completa esse desafio fica liberado E não esqueçam de entrar lá no Discord Lá eu posso falar melhor com você Então é isso manos, obrigado por assistir E aí 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 E aí